A gente recebeu, gente, no Balanço Geral, mais imagens revoltantes de animais sendo maltratados. E esses flagrantes, Thais, geralmente acontecem de um vizinho pra outro. Alguém que saca o celular e começa a filmar essas situações, e me parece que é exatamente o que você traz agora. Exatamente, Emanuel. Mais um caso, infelizmente, né, até quando a gente vai ter que ficar noticiando casos de agressões contra os animaizinhos, né? E neste caso, como você disse, foi realmente uma vizinha que parece ser ali, uma moradora da região do bairro Uberada, que se presenciou uma cena como essa, o cãozinho, como a gente pode ver nas imagens, sendo chutado várias vezes por esse homem. E essa imagem chegou até o delegado Matheus Laiola, da Delegacia do Meio Ambiente. Ele estava atendendo um outro caso também de resgate no bairro Boa Vista. Assim que recebeu essas imagens, que são revoltantes, seguiu até o bairro Uberava pra fazer o resgate. O agressor estava em casa, com visíveis sinais de embriaguez, de acordo com a delegacia. Ele foi autuado por maus tratos e conduzido à delegacia. O cão foi resgatado por uma protetora e encaminhado para um hotel. Também será, enfim, pra veterinário, né, será encaminhado pra receber todo o atendimento necessário. O atendimento que realmente ele merece, né? E não ser chutado como ele estava sendo a partir dessas imagens que a gente está vendo aqui. E é importante também reforçar, né, Emanuel, o quanto é bacana esse papel da população, de todo mundo realmente, ao presenciar uma cena como essa, que pegue o celular realmente e filme, né? E encaminhe pra quem estiver investigando. Exatamente, Thaís. E ainda hoje a gente traz mais informações sobre outros animais que foram, infelizmente, alvos da ação cruel de seres humanos. Já, já.